Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso? Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar o alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando e começar a bater nos companheiros e comer e a beber com os bêbados. Então o Senhor deste empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe porá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Então nós não podemos dar brecha, nós temos que estar prontos a todo momento. Porque pode vir de manhã, pode vir à tarde, pode vir à noite, pode vir de madrugada. E nós temos que estar atentos. Isso quer dizer, nós não podemos dar brecha. Viu? O inimigo ele quer só uma brechinha. E ele entra e faz um estrago terrível na nossa vida. Não é? Se a gente soubesse a que hora viria o ladrão, com certeza chamaria a polícia, fecharia tudo, ficaria tudo. Não é? Mas a gente não sabe, o ladrão vem exatamente numa hora que a gente menos espera. Sabe quando você fecha a casa todo dia, aí justamente aquele dia que você esquece, naquele dia o ladrão vem. Tá entendendo? A gente pensa assim, puxa vida, o ladrão vem naquele dia, eu fecho todo dia, eu verifico todo dia. No dia que eu não verifiquei, o ladrão veio e roubou minha casa. Mas quem sabe ele já está vindo há muito tempo, mas chega lá a porta está fechada. E você nem percebe isso. Tá entendendo? E a gente acha que ele veio só nesse dia, mas ele está tentando há muito tempo. Mas você vem fechando, você vem cuidando, você vem velando e ele volta para trás. Quem sabe ele fica até observando você de longe, quando você passa a chave, quando você tranca tudo direitinho. Mas naquele dia que você não trancou, ele já estava tentando há muito tempo. E a gente acha que ele só veio aquele dia. Mas na verdade ele está todo o tempo ali tentando arrombar, tentando mexer com a nossa fé, tentando mexer com o nosso patrimônio, tentando mexer com os nossos bens. Assim é o inimigo de Deus. Ele tenta todo dia, todo dia, todo dia, toda hora, toda hora, toda hora, todo dia, todo dia, toda hora, 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 toda hora. E aí quando a gente menos espera, quando uma brechinha só que ele quer, ele vem e faz um estrago. Por isso, cuidado, cuidado, não dê brecha para o inimigo agir na tua vida. Tá bom? Força e coragem. Deus abençoe. Deus abençoe.